Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez, tente outra vez Veja, veja, pois a água viva está lá na ponte Tente outra vez, você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou, não, não, não Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus Levanta sua mão, sempre eu, e recomece a andar Pelo Brasil, pela educação O piso que a cabeça aguenta se você parar de estudar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Balando no ar Queira, queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez Tente, tente, tente Diga que a vitória está perdida Pois é de batalha Se é de batalhas que se vive a vida Vai, tente outra vez Tente outra vez